Em Tangara da Serra começou a colheita das lavouras de café e este ano os produtores estão conseguindo um resultado bem melhor. O rendimento das plantações e os preços pagos pelo produto animam. O seu Manuel plantou duas espécies de café em 7 hectares, a arábica e a robusta. A colheita já começou e deve durar dois meses. A retirada dos frutos dos 18 mil pés é feita assim, com as mãos. O trabalho, cuidadoso e demorado, fez com que ele contratasse ajudantes. Em torno de cinco funcionários, para colher o café, tem mais pessoas trabalhando no beneficiamento, na perrafação. Este é o ponto ideal para a colheita. Os frutos estão avermelhados, são as chamadas cerejas. Nesta fase, o produtor tem que ficar atento, porque se o café fica muito tempo na árvore, isso pode prejudicar a qualidade final do produto. O cafezal está bem carregado, porque as chuvas foram generosas este ano. A colheita deve render 60 sacas por hectare, 50% a mais do que no ano passado. E com a água na dose certa, o agricultor economizou também na irrigação. E ele quer manter os gastos sob controle, investindo mais no café robusta, que tem um custo de produção menor do que o tipo arábica, que é bem mais exigente. O ceticida é muito mais caro, a do bastão é mais caro, a mão de ovo é mais caro, a irrigação precisa ser mais contínua. Enquanto que essa variedade robusta exige um trato cultural diferenciado e diminui esse custo de produção. Ele já plantou 4 mil novas mudas para substituir os pés de café arábica, que tem cerca de 8 anos e já não produzem tão bem. Estas árvores jovens, com pouco mais de um ano, já estão bem carregadas. Depois de colhidos, os grãos são levados para este terreno onde é feita a secagem. Em 5 dias, este café estará pronto para ser torrado, moído e embalado, nesta pequena fábrica instalada pelo próprio agricultor. Assim, ele agrega valor ao produto e chega a lucrar 30% a mais. A gente tem uma média em torno de 12 reais por quilo de café produzido. Esse valor é bom? É razoável, dá para custear a despesa e a empresa tem uma porcentagem de lucro. Neste outro sítio, que fica dentro da cidade, a colheita dos dois hectares também está em andamento. Seu José Duarte espera colher 100 sacas por hectare. Ele prefere o café arábica, porque o grão alcança maior valor de venda no mercado. Eu estou tranquilo, eu sei que vai dar dinheiro esse ano. Quanto que o senhor vai receber pela saca? Eu quero, espero vender uns 450 a 500 reais a saca. O preço subiu porque houve queda na produção em Minas Gerais, o campeão nacional na produção de café, por causa da seca intensa. O preço puxou, quem tem mercadoria boa vai vender bem vendido esse ano. Agora o tempo também ajudou esse ano? Ajudou, para nós aqui ajudou. Enquanto que outro lugar fez seca, aqui nós tivemos chuva sobrando. Foi ótimo. Em Tangara da Serra, o café é cultivado na maior parte por agricultores familiares. O técnico agrícola Eliel Porto explica que há áreas em Mato Grosso com maior altitude e temperaturas mais amenas, que são propícias ao cultivo do café. Ele reforça que não bastam as condições climáticas favoráveis para a expansão da cultura. É preciso também investimentos em tecnologia e manejo adequados. A tecnologia que é implantada, que é difundida lá em Minas, nós não difundimos aqui. Desde os tratos culturais, adubação, a própria irrigação, que hoje tem muitas cafezais na região lá que são irrigados. Hoje nós não fazemos aqui, mas não fazemos com a qualidade que eles fazem lá. Então nós precisávamos o quê? Temos um incentivo, o produtor ter recompensa daquilo que ele faz. Isso em termos de preço, um valor diferenciado para que ele pudesse voltar à atividade aqui no estado. E em especial em Tangara. Segundo a Conab, a produção no Brasil deve chegar a mais de 50 milhões de sacas. Mato Grosso deve produzir quase 171 mil sacas nos quase 21 mil hectares de área plantada.